Júnior, na quarta-feira, dia 22 de 2, foi aprovada as contas do senhor ex-prefeito Teógei Lustosa. Na quarta-feira, 29 de 2, não houve reunião porque teve as duas contas, a de Teógei e teve a de Deus, não é isso? A de Deus Lustosa. Hoje, dia 7 de 3, as contas do senhor Teógei, como onde ela hoje, volta à Câmara e as mesmas não são aprovadas. O porquê que foi aprovado e agora não foi aprovado? No dia 22 foram aprovadas as contas. No dia 7 de 3, não foram aprovadas mais as contas. Eu quero dar a minha boa noite a todos os participantes do blog Zé Freitas, agradecer pela entrevista. Eu gostaria de informar, naquela data da reunião que foi aprovada, as contas do ex-prefeito Teógei Lustosa, o motivo é porque daquele ano do exercício foi do ano de 2007. Então, nesse ano, todos, foi até surpresa minha em todos aprovarem as contas do exercício de Teógei Lustosa, naquele ano de 2007. No dia da reunião que era para ter acontecido com a votação das contas do ex-prefeito Teógei, e também do prefeito atual, Adeus Lustosa, não houve, em virtude do artigo 208 do nosso regimento, que diz que tem que ser trabalhado só uma matéria naquele dia. Então, como as contas de Teógei tinha chegado primeiro, então nós vimos a conversar com o presidente da Câmara para que fosse votado as contas do ex-prefeito Teógei, com uma data de hoje. Então, as contas de Deus ficou para uma próxima reunião futura. Vamos supor que seja reprovado e realmente o parecer do Tribunal de Contas fique da maneira que realmente está. E os dois foram inelogíveis. O ex-prefeito Teógei tem que reunir com vocês para dizer alguma coisa, porque se ficar sem dizer nada, como é claro resolver alguma coisa? Eu vejo que com a reprovação, que a gente já esperava essa reprovação, porque uma vez que já foram reprovadas essas contas no ano de 2009, a gente já sabia que eles não poderiam mudar o voto, uma vez que já votaram naquela época e justificaram o porquê que tinha reprovado, e eu não vejo por hoje que eles tinham que mudar o seu voto. Eu acho que até para eles explicarem a mudança do voto, eu acredito que não ia ter uma resposta cabível para mudar o voto, que uma vez essas contas foram reprovadas em 2009. Em 2006, o senhor Teógei Nostosa conseguiu que essas contas retornassem para a Câmara para ser apreciadas por nós novamente, e já era esperado que ia ser de 5 a 4. Com relação à pergunta se desde hoje a UPMDB vai ter candado, isso o povo é que vai dizer. Já ouvi rumores de gritarem por ela. E essa ela, que o povo diz, ela já está associando a Elisângela, a esposa do ex-prefeito Teói. Lanjinha. Essa declaração, Júnior, é muito importante, porque o povo está ansioso, e essas palavras que você diz, embora que possa tomar outro rumo diferente, mas essas palavras que você diz, é de grande importância, porque não só tem gente aqui, senhor Trezinho, como tem em outras partes, em outros estados que votam aqui, que quer saber a posição, como é que está. É evidentemente na medida que a pessoa também tem conhecimento. Eu sei também que um vereador, eu não sou vereador, mas sei também que um vereador, um deputado estadual, federal, que é da base, ou que não é da base, ou que faz parte de algum partido, ele tem que estar pelo menos no mínimo por dentro de alguma coisa em relação ao seu partido, porque senão fica a situação difícil. Então, eu também já tinha visto esse comentário, o Eva, que se refere a Elisângela. Isso é o nome de Elisângela. É. E ao vice, fica, eu não vi, fica, não vi, fica aberta para que futuramente, o mais rápido possível, possa se tomar a decisão, devido ao tempo, que está escasso, né, que as façadas, o mundo tem que ficar nesse, 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 chove no molho, no popular, e agora ficou aí a situação. Mas em relação às fontes de adeus custosa, que tem também... Que ainda falta ser apreciada. Que ainda falta ser apreciada e votada por vocês, evidentemente, antecipadamente, acredito que vocês também vão reprovar. Até porque também não vai ser, da mesma forma que está aí, vai ser do Tribunal de Contas do Estado. Essa declaração, não posso dizer agora, que isso é uma atitude que a gente ainda vai sentar e conversar. Então, eu não posso dizer hoje, o meu voto, como vai ser. Mas eu posso afirmar que meu voto vai ser, vai ser de acordo com o pedido do povo. O povo é que vai agora, de agora em diante, eu vou seguir o que o povo de Santa Terezinha decidiu. Então, meu voto, quando for no dia da votação das contas do prefeito atual, no dia eu vou dar o voto, sim ou não, de acordo com o que a população estiver aclamando. Então, a gente fica satisfeita pela maneira simplista de você transmitir as suas palavras para o povo, precisando saber. Fica as suas considerações finais para todo o povo que acessa o blog do Zé Freita.com. Eu quero agradecer pela cobertura do blog do Zé Freitas e dizer à população de Santa Terezinha que o partido PMDB vai tomar as suas decisões devidas para o bem da população. Quero afirmar, diante das circunstâncias, o PMDB vai ter candidato a prefeito, com certeza candidato a vice vai ter, que nós temos hoje quatro vereadores fortes, pode sair o vice entre um deles, deles quatro, e também nós temos outros amigos e outras lideranças que a gente vai, com certeza, fazer um grupo forte para vencer as eleições. Ok, agradecendo, está aí todos os internautas que vão acessar o blog, o esclarecimento do vereador, representando o povo Júnior. Agora a coisa começa a caminhar de uma maneira mais tranquilizante, né, já que o pessoal está tão assim, quieto, questionando um, questionando o outro, e fica essa turbulência sem ninguém saber. E a partir de agora, já se tornou um rumo diferente em relação à turma de Santa Terezinha.